Bom dia, amiguinhos lagartixas e jacarés, esse é o canal Sem Folha. Eu sou o Nédson, estamos mais uma vez na resenha de número 18 do livro Guia Completo para Corridas em Trilha. Só na vinheta e eu já volto. Enquanto isso, curte a vista. Estamos ainda no capítulo 7. Chegamos na página 82. Como se preparar para uma competição em trilha? Depois que você escolher uma prova, alvo, você deve conseguir o máximo de informações sobre ela. Local, percurso, altimetria, época do ano, terreno, tudo o que você pode encontrar. Com base nessas informações, você deverá adaptar os seus treinos para as condições que a prova vai lhe apresentar. Treinando assim de forma mais específica possível. E se você mora perto, tente treinar no percurso. Se não for possível, planeje seus treinos de forma específica. Outras boas formas de se preparar incluem falar com quem já participou da competição antes. Verificar a previsão do tempo nas semanas anteriores. Descobrir que tipo de provisões os postos de hidratação vão oferecer. Testar todo o seu equipamento e roupas antes da competição. De preferência, nos seus treinamentos. As leis do descanso, o princípio do descanso e recuperação funcionam tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Após seus treinos, pegue leve. Nos próximos dias, no dia seguinte, algumas semanas de treino. Entre 4 e 5, diminua o volume de treino na semana seguinte. E depois de sua temporada chegar ao fim, se presentei com algumas boas semanas de descanso a fim de se recuperar. Nas próximas páginas, a autora apresenta alguns programas de treinamento de 5 até meia quilômetro e um segundo para a maratona. O qual eu não comentarei porque se trata de planilha montadas. Nos vemos na próxima resenha. Um abraço. Fiquem bem.